Música Boa noite, a partir de agora você acompanha o Alep TV, segunda edição desta quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022. E a gente já começa esta edição falando sobre o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça sobre a concessão de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência doméstica. Entre todos os estados, o Piauí aparece como o segundo do ranking nacional. Veja na reportagem de Lalesca Setúbal como essas medidas são importantes para evitar o feminicídio. Até onde vai uma relação amorosa? Quais são os primeiros sinais da violência? Lembrando que ela pode ser física, psicológica, patrimonial. Às vezes a vítima não consegue se livrar de muitas situações. E é nessa hora que a medida protetiva é necessária. Geralmente, a medida protetiva, ela antecede uma ida à delegacia. Em geral, as estatísticas brasileiras já demonstram que a porta de entrada do pedido de socorro é a delegacia, as delegacias da mulher, onde tem delegacia da mulher. Então, quando uma mulher chega numa delegacia aqui na Teresina, no plantão de gênero, nós aplicamos o formulário de risco. Então, nós estamos aplicando um formulário para analisar fatores de risco. E esse formulário, respondido pela própria mulher, vai servir de base para a efetivação da medida protetiva que vai ser decretada pela magistrada, pelo magistrado, que deverá decidir em 48 horas sobre a pertinência ou não da medida protetiva de urgência. E você sabia que o Piauí é o segundo estado que mais concedeu as medidas protetivas, com uma porcentagem de 99,54%? Esse é um dado comprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, com números de todos os estados brasileiros. Essas medidas têm vários objetivos. Podem ser para o afastamento do agressor do lar ou da convivência com a vítima, fixação de limite mínimo de distância do agressor da vítima e suspensão de porte de arma, caso o agressor tenha. Em relação aos números de medidas protetivas, a gente tem observado que tem sido uma crescente. Então, quando nós comparamos os números de 2018 a 2021, praticamente dobraram os pedidos de medida protetiva. Isso indica que as mulheres estão mais cientes do que fazer, a quem procurar, como buscar essa ajuda nesse momento de aflição, de urgência. Então, no relatório que o Conselho Nacional de Justiça divulgou essa semana, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí aparece na segunda posição, como o segundo tribunal que mais acolheu pedidos de medida protetiva. Então, isso indica o nosso trabalho do tribunal, isso indica que a nossa equipe, o nosso corpo de servidores, servidoras, magistrados e magistradas, está capacitado para analisar, inclusive, está quase 100% já capacitado com atuação em perspectiva de gênero, com nossa escola judiciária, fazendo esses cursos de capacitação, para trabalhar para que essa análise seja feita, seja feita da melhor forma e com o menor tempo possível. Quando o juiz determina uma medida protetiva, ele já avisa que em caso de descumprimento é crime na hora. A mulher precisa acionar a polícia e denunciar. E nesses casos, a palavra da vítima vale muito. Isso porque a violência contra a mulher acontece em locais íntimos, como, por exemplo, dentro de casa. Antigamente era só prisão preventiva. O descumprimento de uma medida cautelar, provisória, poderia e pode gerar prisão preventiva. Hoje, é flagrante delito. Então, é como qualquer outro crime, é como furtar, é como roubar, é como lesionar uma mulher. Então, se ele descumpriu a medida, é flagrante delito. Como é que faz para provar? Testemunha, geralmente vizinhas. Geralmente, a medida cautelar, protetiva de urgência, é aquela do afastamento do lado, de se aproximar da mulher. E sempre uma vizinhança já pode aferir, já pode atestar que ele descumpriu. Então, qualquer pessoa pode testemunhar a favor da mulher. Para pedir a medida, a vítima precisa ir a uma delegacia da mulher, relatar a violência e solicitar a proteção. É comprovado que a maioria das vítimas de feminicídio não tinham a medida protetiva. Esses estudos mostram que as medidas protetivas, sim, surtem efeito. E, em caso de descumprimento, o descumprimento em si já caracteriza um crime. Então, é muito importante que as mulheres tenham ciência, quem procurar. No site do Tribunal de Justiça, na aba da Coordenadoria da Mulher, existem todas as explicações, todas as dúvidas que elas queiram tirar em relação a isso. A quem procurar, o endereço, o e-mail, o telefone. Tanto para aquela mulher que está em situação de ameaça, sendo vítima de violência, como para aquela pessoa que precisa acolher alguém, um familiar, uma amiga, um colega de trabalho que está em situação de violência. Então, é importante que todo cidadão e toda cidadã tenha conhecimento desses passos para que possa acolher qualquer mulher que esteja em situação. Porque, quando é urgência, você precisa atuar de forma mais rápida. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, o consumo de carne bovina tem caído no Brasil nos últimos anos. O órgão destaca ainda que a redução na ingestão da proteína pelos brasileiros atingiu seu menor patamar em 26 anos. Especialistas orientam a população a buscarem alternativas como o frango e a carne suína. Diante do cenário de preços elevados da carne bovina, alguns supermercados estão optando em vender combos de carnes variadas. Uma forma de atrair a clientela que busca consumir o produto mesmo com o orçamento apertado. O consumidor tem que aproveitar, porque qualquer diferença pode significar um valor significativo no final do mês. O senhor costuma sempre comprar esses combos? É lógico, eu estou sempre de olho neles. Venho no dia das promoções para aproveitar. Cada supermercado tem seu dia de promoção, então eu venho preferencialmente nesses dias. Como é que o senhor avalia o aumento do preço da carne? É um absurdo. Principalmente o pessoal, se puder acreditar mais menor, sofre mais as consequências. Diante da inflação, diante da situação econômica que nós estamos vivendo nesse país, eu acho bem interessante e bem acertada essas opções que eles estão fazendo. Assim, o consumidor pode ter as opções, a carne muito cara, mas pelo menos neste combo, ele pode colocar um pacotinho acessível à cesta dele, ao bolso. A importância do combo é justamente isso, um produto, uma carne com valor mais elevado, a gente consegue fazer em menor quantidade, 100 gramas, 200 gramas, 300, até meio quilo, para que fique um preço menor e o cliente consiga comprar todo tipo de carne possível, provar. E a importância disso é justamente isso, dando oportunidade para o cliente comprar aquilo que ele pode. E também aquela facilidade, chegou, colocou para fazer com mais rapidez, não é aquela quantidade, mas é uma quantidade que o cliente sabe que ele vai usar naquele dia. De acordo com os dados do IBGE, alguns cortes bovinos ficaram mais caros nos últimos 12 meses. O contrafilé registrou um aumento de 11,12%, já a alcatra aumentou 9,2%. Essas carnes realmente aumentaram bastante, né? Aí nossa empresa, de certa forma, está tentando procurar com os fornecedores maneiras de diminuir o preço, mas realmente muitas carnes passaram de 50 reais, entendeu? Isso é um pouco complicado para nós, que já temos aquele costume de comprar de 30, 40 reais. Mas, é como eu volto a repetir, a questão do combo, né? Que eu, essa carne aqui até que eu, alcatra, né? Em menor quantidade, porém, o cliente vai comprar só aquilo que ele quer consumir no momento, entendeu? Não é aquela quantidade de 2, 3 quilos como comprava antigamente, devido ao valor que está hoje, né? E hoje é ofertar tanta carne ou mudar para outro derivado em promoção, para que você possa ter seu alimento do dia a dia. Quais as carnes que mais aumentaram? O contrafilé, a alcatra, a picanha, a maminha, entendeu? As bananinhas. E com a carne bovina mais cara, surge também outras opções de consumo. Tem crescido a procura por frango e carne suína. A carne suína, ela tem baixado nos últimos 12 anos em relação à carne bovina e o frango. A carne suína tem baixado quase 5,52% e a carne bovina tem aumentado 7, e o frango quase 20% para o consumidor brasileiro. Então, cabe ao consumidor buscar alternativas de como colocar, às vezes, determinado tipo de carne na sua mesa. E sempre buscando comprar de acordo com o seu orçamento. O que vê com relação à questão da carne suína é que as exportações, elas diminuíram no mercado internacional. Enquanto a rouba do boi cresceu muito, principalmente em relação à carne bovina e também o frango. Como o frango tem um preço razoável em relação ao preço dessas últimas carnes, o consumidor tem aumentado o consumo médio, tanto do frango como da carne suína. Então, cabe ao consumidor buscar, como eu disse, já alternativas para que o consumo de alimentação não seja. Já que nós temos uma inflação que está galopante, buscando sempre e provocada sempre para a inflação de alimentos. E nesse período de altas temperaturas e de baixa umidade do ar, é registrado aumento na venda de frutas. Isso porque é importante manter o corpo bem hidratado. E especialistas recomendam redobrar os cuidados com crianças e idosos. A maior parte do nosso corpo é composta por água e, naturalmente, perdemos esse líquido ao longo do dia. E nesse período de altas temperaturas, nosso corpo pede cuidados especiais. O Marcelo é motorista e sabe muito bem a importância de estar sempre hidratado. Geralmente, os transportes colares, eles não têm ar-condicionado. Então, a gente tem que estar com uma garrafa de água direta dentro do ônibus para estar se hidratando. A pessoa toma suco de acerola, suco de maracujá. Nesse período mais quente, a pessoa tem que estar se hidratando muito, por causa do problema de rins. Eu mesmo tenho um problema no rin. Aí é obrigado a estar hidratando direto. Não esquecer a garrafinha em casa, nem pensar. Não. Tem que estar com a garrafinha direta ali do lado. E esse horário de meio-dia até quatro horas, a pessoa tem que estar hidratando direto. Para tudo, a água serve. Para manter os nossos organismos hidratados, porque todos os nossos organismos precisam de hidratação. Elas saindo do nosso corpo, expelindo o líquido, nesse período de mais índice mais elevado de temperatura, acaba que os órgãos seus não são alimentados direito, você começa a ter algumas sensações, inclusive o surgimento de algumas patologias. Além de líquidos, as frutas e alguns legumes contêm uma boa concentração de água, que podem ajudar na hidratação. Abacaxi, pêssego, melão, morango, abobrinha, tomate, que também já são legumes que já entram aí na sua salada diariamente. E também evitar produtos que desidratem. Produtos que desidratam são chás, por exemplo, chás de chá verde, chá de hibisco, dente de leão, oliveira, cavalinha. São chás diuréticos e que ajudam a tirar o líquido do nosso corpo. Só que nesse período tem que se observar a hidratação. Então a gente faz o desuso desses chás. E produtos também termogênicos, como gengibre, pimenta e outros tipos de produtos que se usam aí diariamente, eles também retiram o líquido do corpo. Então vamos observar, alinhar direitinho e adequar a alimentação, para que a gente não tenha esse problema de desidratação. E quem comercializa frutas já percebeu um aumento na procura por esses alimentos desse período. A procura das frutas agora nessa época tem sido muito grande. Principalmente manga, principalmente tangerina, limão, o maracujá, sempre tem sido mais procurado, por causa desse período do berro e abró. Seu Moacir sabe direitinho o que indicar para os seus clientes estarem sempre bem hidratados. Eu recomendo as pessoas que comprem manga para suco, maracujá, limão, tangerina, melão. Essas coisas são muito boas para fazer suco, porque nesse período quente tem que ter muito suco, muito suco mesmo. Mas é importante ter cuidado com a higiene e conservação desses alimentos. As altas temperaturas aumentam o risco de contaminação, gerando intoxicação e infecção alimentar. E você vai ver no próximo bloco, registros de acidentes elétricos crescem em todo o país. Especialistas orientam para cuidados dentro de casa. Hoje nós vamos aprender como falar em libras executivo. Você vai fazer essa configuração de mão, como é esse bater aqui, executivo. Executivo. Os registros de acidentes elétricos cresceram no país. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 300 pessoas morreram em decorrência de descargas elétricas. Especialistas orientam para os cuidados que devemos ter dentro de casa para evitar que o pior aconteça. Foi nesse lugar que há um ano o Benjamin levou o maior susto da vida dele. Ao subir na grade para pegar uma bola no telhado de casa, a criança acabou tocando nessa fiação elétrica. Não deu outra. Ele levou um forte choque e já caiu desmaiado. Eles pediram para eu subir lá na grade. Aí eu subi e fui tentar pegar a bola e toquei no fio. Segundo o pai dele, a descarga foi tão forte que ultrapassou o cérebro e feriu o coração. O Benjamin teve que ficar em observação no hospital por uma semana, além de fazer o uso de medicamentos durante seis meses. Meu Deus do céu, e agora o que é que eu faço? O que é que eu faço? Chegamos na televisão, cheguei desesperado. Pedi por mim, para o Jason continuar o trabalho para mim e eu vim desesperado. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização aos Perigos da Eletricidade, mais de 400 pessoas só no primeiro semestre deste ano acabaram sofrendo descargas elétricas aqui no Piauí. Dessas, 384 acabaram morrendo. E além dos cuidados com as crianças dentro de casa, especialistas também lembram de algumas atitudes muito comuns entre as pessoas e que podem acabar gerando mais mortes. Com os eletrodomésticos cada vez mais tecnológicos e dependentes da energia, eles acabam sendo um possível canal de perigo quando não bem utilizados. Como é o caso do uso do celular enquanto ele carrega na tomada. Um perigo que pode ser evitado. Tudo isso, com o desenvolvimento da tecnologia, você vai tendo mais riscos de exposição à eletricidade. Hoje, um desses pontos muito fortes que a gente tem são os dispositivos móveis. A gente tem tanto o celular quanto o tablet que são bastante utilizados, além disso também o computador portátil, o notebook. Então, a partir do momento que você vai utilizando mais desses equipamentos, o risco também de exposição à eletricidade aumenta. Por quê? Principalmente nos dispositivos móveis, por conta dos cabos. O cabo vai bastante utilizado e as pessoas costumam ficar manuseando ele ligado na tomada. Aquele manuseio gera desgaste, você tem, às vezes, alguma fricção com a mesa, algum local, que com o tempo vai desgastando esse cabo. E aquele cabo é um dos grandes causadores de acidente que a gente tem. O Jirleno é socorrista do SAMU há oito anos. E diariamente o serviço de atendimento móvel que ele trabalha atende pelo menos uma ocorrência. Apesar da baixa chamada, um simples caso já é o suficiente para acabar se deparando com situações ainda mais preocupantes. Por isso, vale um alerta para que algumas atitudes não sejam feitas diante de um caso. Se a pessoa presencia esse contexto da questão da vítima de choque elétrico, a coisa primordial é a segurança da cena. Você tem que verificar se a pessoa não está caída sobre um fio energizado e se houver a possibilidade, em um ambiente domiciliar, comercial, desligar a fonte de energia. Vai até o contador, desliga a fonte de energia. Isso é primordial. Porque se a pessoa estiver caída sobre um fio ou fio caído em cima dela, e você não ficar atento a isso, você vai ser mais uma vítima, acabando por se tornar mais um daquele choque elétrico no momento. Então, a primeira coisa é ter certeza de que não tem um fio naquele local. E se houver a possibilidade de desligar a energia elétrica no momento, que o faça. Tranquilo por não ter acontecido o pior, o pai do Benjamin agora é só atenção e orienta sempre para que o filho tome mais cuidado, para assim evitar um novo imprevisto. E deixa uma mensagem para quem está em casa. Depois desse susto, a parte dos cuidados que eu tenho aqui é demais. Eu não deixo eles pegarem tomada, não deixo eles estar ligando nada. Meu filho, pelo amor de Deus, não pegue em eletrodoméstico, não pegue nada de energia. Me chame, entendeu? Chame o pessoal aqui de casa, qualquer coisa se precisar. E os cuidados é isso aí. E é uma atenção que todos os pais têm que ter em casa. Você já ouviu falar da extensão de cílios? Este é um procedimento que tem sido muito procurado pelo público feminino, que busca transformar o olhar. Porém, especialistas recomendam cuidados, pois esse tipo de técnica pode oferecer riscos à saúde dos olhos. E por isso, é muito importante procurar um profissional capacitado. Pelo menos duas vezes no mês, a Jéssica vai até uma clínica de estética para fazer a extensão e manutenção dos cílios. O procedimento de beleza, também conhecido como alongamento dos cílios, vem ganhando destaque, principalmente com o público feminino. A ideia é dar aquela valorizada no olhar. Mas é importante saber dos riscos que essa aplicação pode trazer. Por isso, a prática não é recomendada para pessoas que não estejam com os cílios saudáveis ou que passam por algum tipo de procedimento de saúde, como a quimioterapia. E claro, ficar atenta às reações alérgicas. Procurei um profissional, aí fui fazer, para realçar mais o rosto, a beleza. Ele dura em termos de um mês, 30 dias. Aí eu faço. A extensão de cílios é um procedimento onde a gente faz a colagem de fios artificiais em cada fio natural da cliente. É um procedimento que não causa alergia, mas caso ela já tenha alguma sensibilidade, a gente evita fazer. A cliente, antes de fazer o procedimento, não deve utilizar rímel, pelo menos por 24 horas. E a gente já orienta sempre a fazer a higienização todos os dias, de forma correta. Pentear com a escovinha, que já entregue lá depois do procedimento. Evitar dormir com os cílios no travesseiro ou na cama, evitar dormir de lado, não molhar com água quente, para que ela dure mais tempo. Existem vários tipos de extensão, que vão desde as clássicas até as mais impactantes, e variam em média de R$ 50 a R$ 300. Além dos cuidados que antecedem a aplicação, também é importante mantê-los após o procedimento. A Ingrid, que faz a extensão dos cílios há pouco mais de um ano, passou por uma experiência não tão boa. E após isso, fez pesquisas para entender quais as melhores condições de aplicação, através de profissionais qualificados. A primeira vez que eu fiz foi com outra profissional, que não é a que faz hoje em dia. E eu fiquei um pouco receosa, porque eu achava que os meus cílios estavam caindo, e que tinha um excesso de cola. Então, eu comecei a buscar na internet como deveria ser feita a extensão de cílios, de uma forma que preservasse a saúde dos olhos e dos cílios. O profissional tem que ter alguns cursos, capacitações, para fazer todo o procedimento da maneira correta, sem agredir os olhos, nem os cílios. E temos que ter alguns cuidados no dia a dia. Não pode estar coçando muito os olhos, não pode estar usando produtos oleosos também, porque pode agredir a extensão. Então, basicamente é isso. Antes de fazer qualquer procedimento de extensão de cílios, é importante procurar um profissional de sua confiança e que já tenha experiência no mercado. E assim, evitar qualquer tipo de problema com a saúde dos olhos. Quando for decidir fazer, procurar um profissional que já tenha uma experiência, observar o tipo de material utilizado, observar se esses materiais são de qualidade, porque para fazer esse procedimento tem uma cola específica, a gente chama de adesivo, material específico, que é registrado pela Anvisa. Então, sempre se atentar a esses detalhes. Agora, vamos falar dos benefícios da prática regular de exercícios físicos para idosos. Todos sabemos que são inúmeros os benefícios à saúde. E as vantagens são ainda maiores, como o fortalecimento das articulações e o alívio de dores. Foi depois dos 60 que esse casal decidiu aderir à prática física regular. Tudo começou depois do surgimento das primeiras dores e, claro, na busca por maior qualidade de vida. E mais de 20 anos depois das primeiras aulas, eles seguem essa rotina saudável. E o que não falta é energia e vitalidade suficiente a cada novo ciclo de exercícios. Eu vivia muito ansiosa, sentia dor na coluna, em disposição mesmo. Tinha outros problemas digestivos, problemas de saúde. Aí comecei na academia e fui melhorando, né? Eu ia para o médico tomar remédio, mas eu cheguei à conclusão que com o treinador físico, principalmente quando é um treinador bom, evita muito o problema de coluna. Porque ele vai ensinando a pessoa a melhorar a postura. E aí vai, tudo a saúde da gente melhora, de um modo geral. Antes, eu sempre fui uma pessoa muito ativa dentro da minha profissão, engenheiro agrônomo, agropecuário, né? E então, essa passagem da vida, que não digo sedentária, né? Porque o meu ativo era para fazer exercício, foi na perspectiva de envelhecimento, mas com mais saúde, né? Foi isso aí, né? E como é que está hoje em dia? Hoje em dia eu estou me sentindo bem, muito bem, muito ativo. Muita gente até se admira dos exercícios que a gente faz aqui, né? Rapaz, a gente tem gente nova aí que não faz o que vocês fazem, né? Em força, equilíbrio, mobilidade e potência, os exercícios são trabalhados em movimentos com pesos livres e ritmo moderado. Tudo acompanhado pelo personal que busca garantir no trabalho funcional o ganho de massa muscular e óssea. A gente sabe por questões até fisiológicas, né? Com o passar do tempo, a gente vai perdendo a massa muscular, a massa óssea, que muitas vezes nos leva a desenvolver algumas doenças e até perder a nossa autonomia no nosso dia a dia, né? Então, por isso, é importante trabalhar com todas as pessoas e principalmente com o pessoal da terceira idade alguns aspectos, alguns pilares, né? Que são importantes para a sua autonomia do dia a dia. Por exemplo, a parte de mobilidade, a parte de equilíbrio, de força e de potência muscular, né? Isso vai ajudar com que eles tenham no seu dia a dia autonomia de sentar, de levantar, de subir uma escada e assim realizar suas tarefas de forma bem autônoma. O especialista lembra ainda que para garantir a saúde global do corpo, é preciso a adoção de cuidados especiais. A gente tem que levar em consideração, né? Se o cliente, ele já pratica uma atividade ou não, né? Se ele está ativo, se ele tem alguma patologia ou não. Mas, no básico, né? É uma atividade de forma leve, a moderada, respeitando os limites, né? Que ele pode chegar e assim, aos poucos, com a sua evolução, a gente também vai evoluir na intensidade do treino, caso necessário. A gente tem que ter um profissional porque ele vai adequar tanto essa intensidade também como escolher os exercícios adequados para essas pessoas, para as suas limitações e para a sua intensidade de treino. Eu recomendo que toda pessoa, seja nova, seja meia-idade, seja já velha, faça exercício. Porque é uma prática muito salutar e evita você ficar naquela moleza, né? Naquela... deitar sedentariamente, né? E merece mais rápido, né? E até melhora o humor da pessoa, né? E vamos às últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá! Entre os destaques de hoje, você confere... Nova lei altera regras do auxílio alimentação e teletrabalho. Setembro amarelo, o que é distimia, um dos tipos de depressão. Cinco mitos sobre esclerose múltipla, uma doença autoimune. Lei reduz idade para laqueadura e dispensa consentimento. Câncer de próstata. Conheça sintomas e saiba como é o tratamento. A qualquer momento, retornamos com novas informações. Até mais! O Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você aí de casa, uma ótima noite e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho